Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu trago aqui uma chipa que é fácil e perfeita para o seu café. Então, bora comigo para o vídeo! Para essa chipa você vai precisar de dois ovos inteiros, uma colher de café de sal, a cada ingrediente que a gente colocar a gente vai dando uma misturada. 50 ml de óleo 100 ml de leite 1 xícara de polvilho doce, mas pode ser o azedo também E esse daqui é o ponto da massa, agora eu venho com um pedacinho de queijo e vou ralar aqui nessa massa. O queijo é opcional, você pode colocar o queijo da sua preferência e o tanto da sua preferência que não vai interferir. Mistura bem, já está pronta a nossa massa, passa para uma forma que está untada com margarina e polvilho, levo para o forno a 210 graus por 40 minutos. Você espera ele esfriar um pouquinho, para você desenformar, passe a faquinha para que ele venha a desgrudar facilmente da forma e já ficou pronto a nossa chipa, olha só que delícia gente! Ela fica muito parecida com o pão de queijo, ideal para você comer à tarde com aquele cafezinho. Espero demais que vocês tenham gostado, se gostou deixa seu like e se inscreve nesse canal. Um super beijo, fica com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau tchau!